Muito bom dia, estamos aqui nesta quarta-feira e eu quero te convidar para nós ficarmos juntos adorando, intercedendo, proclamando as verdades de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Nessa manhã nós teremos uma adoração linda, maravilhosa, uma entrevista com o ministrante Gesiel Cordeiro, adorando o coração de Deus, trazendo a presença de Deus para esse nosso dia. Então, meu querido, é só um minutinho e a gente já volta, não sai daí.